Então, eu vou, essa primeira aula aqui é para fazer uma introdução, desculpa, esse primeiro jogo de slides aqui, é mais para fazer uma introdução da eletrônica até do que o conteúdo, mais do que o conteúdo que a gente vai ver, né? Geralmente, é mais para apresentar, assim, a história da eletrônica para vocês, tá? Mas, desse semestre, vai ter um seminário logo, vou explicar ele hoje antes de terminar, tá? Essa parte aí da evolução da eletrônica até vai cair bem, tá? Porque vai dar uma, depois eu vou explicar em detalhes o seminário, né? Mas vai dar um conhecimento a mais, digamos assim, tá? Para vocês ter um pouco mais de criatividade no seminário lá depois, tá? Então, essa aulinha, essa parte aqui vai ser até um pouquinho mais importante dessa vez. Então, a eletrônica, né? Sempre que eu falo em eletrônica, vem várias perguntas aí, né? O que é corrente? O que é tensão? O que é eletrônica? Então, eu poderia perguntar para vocês, mas sei que vocês já sabem isso aí, né? Então, não tem por que eu perguntar, né? Mas, só para lembrar, né? Corrente é o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor, tensão não é nada, né? Porque o nome correto é diferença de potencial elétrico, né? Então, seria, o próprio nome diz, né? Então, a diferença entre o potencial elétrico em um ponto e outro, né? Que ocasiona o fluxo de elétrons, que é a corrente, né? E o que é a eletrônica? O que é analógico? O que é digital? Vocês vão ter várias disciplinas que vão envolver eletrônica analógica e eletrônica digital, tá? A nossa disciplina, ela é eletrônica analógica. O que quer dizer isso aí? Ela trabalha com sinais contínuos no tempo. Ou seja, sinais que assumem valores, intervalos infinitos de valores, né? Ou seja, eu posso ter 1 volt, 1,1, 1,12, 1,137 volts, certo? É um sinal contínuo. Enquanto um sinal digital, ele é um sinal que está limitado por certa resolução. Por exemplo, o sinal, você não tem eletrônica digital, né? Ela vai trabalhar com dois níveis de tensão, 0 e 5 volts, né? Que na numeração binária fica 0 ou 1, tá? Enquanto a eletrônica analógica trabalha com valores contínuos de tensão, né? Não confundam com corrente contínua. Valores contínuos quer dizer que assume valores, qualquer valor, né? Tem eletrônica de potência também, tá? Que aí seria mais a eletrônica analógica, né? Aplicada a grandes valores de tensão e corrente. Por exemplo, eu posso estar trabalhando com... a gente vai trabalhar com BJT aqui, mas ele vai ser de 0,5 watt, 1 watt, valores bem pequenos, com tensão de 12, 14 volts, corrente de alguns miliamperes, né? Já a eletrônica de tensão, ela é emprega... desculpa, eletrônica de potência, ela emprega esses componentes com tensões de 500, 1000, 2000 volts, correntes pode chegar aí até 5 mil amperes, tá? Além disso, ela tem outros dispositivos que não se estuda na eletrônica convencional, na eletrônica lógica, que seriam... outros transistores de potência, né? Tipo IGFET, que mais... deixa eu lembrar agora o SCR, alguns que também são baseados nos dispositivos que a gente vai estudar, mas tem algumas particularidades. aí vocês vão ter disciplinas no curso na eletrônica de potência 1 e 2, que vão abordar esses assuntos aí. Bom, isso aí surge bastante dúvida, só para dar um panorama geral. Então, a eletrônica analógica... a eletrônica em si, né? A ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica por meios elétricos. Não que outras ciências dentro da engenharia elétrica não estudem isso, né? Mas a eletrônica, ela se caracteriza mais por baixa potência, né? Correntes e tensões de valores baixos, 12, 20 volts, 1, 2 amperes, né? Mais do que isso já entra na área de eletrônica de potência. A eletrônica digital, por ser a vez, né? É a que trabalha com circuitos digitais, baseados em dois níveis de tensão, 0 e 1, né? Representados por 0 e 1, que na verdade é 0 e 5 volts. Também vocês vão ter as disciplinas de eletrônica digital 1, eletrônica digital 2, aí relacionado microeletrônica digital e processamento digital de sinais também. Essa é uma área bem legal, assim. Eu gosto mais da área digital até do que a eletrônica de potência, né? Mas isso aí é muito pessoal de cada um. Então, são várias eletrônicas aí, né? A nossa é a mais básica, porque é a primeira que vocês estão tendo contato, eletrônica analógica. Então, a melhor forma, até hoje, de controlar o fluxo de elétrons ou o fluxo de energia elétrica através de sinais elétricos foi através de materiais que a gente chama de semicondutores, tá? Porque esses materiais têm propriedades intermediárias entre condutores e isolantes. Eles não são nenhum nem outro. Por isso o nome é semicondutores. Então, ora eles podem estar conduzindo e ora não. E isso é extremamente importante dentro da eletrônica. Toda a nossa tecnologia aí que a gente tem, celular, computador, telecomunicações, enfim, sinais diversos, tudo isso só existe por conta dos semicondutores, né? Esses vão ser os dispositivos que a gente vai estudar aqui na disciplina. Não todos, mas os principais. Um pouquinho de história, tá? Alguns eu talvez fale um pouquinho mais, outros eu falo um pouquinho menos, né? Mas só para dar um panorama geral aí de algumas figuras importantes aí da área elétrica, né? Porque quando começou, por exemplo, aqui, um dos nomes mais famosos, o Alessandro Volta, né? Não existia diferença entre as áreas. Ah, eletrônica, eletrônica de potência. Não, era a engenharia elétrica que a primeira engenharia elétrica que teve, né? As primeiras eram mais, eram a física aplicada. Não mais do que isso. Certo. Então, vou falar alguns aqui importantes para a gente ter um panorama geral, né? Então, o Alessandro Volta, você já conhece, porque o nome dele vai na unidade de diferença de potencial elétrico, que a gente chama de tensão, né? Que a unidade é o volt. Então, essa unidade aí é dada em homenagem a ele. Foi criada a unidade em 1811, né? E o feito dele aí, que levou ele a nomear a unidade, né? Em 1799, inventou a bateria e criou a primeira corrente elétrica. Vejam só. Desde a Grécia Antiga já se dominava, dominava não, mas se tinha algum controle ou conhecimento sobre a eletricidade, sobre a diferença de potencial. com experimentos acústicos, né? Por exemplo, esfregar um, atritar ali um plástico no cabelo e depois levantar um papel com esse plástico, né? Então, isso daí, isso aí já era feito há muitos e muitos anos, né? E o volta, ele conseguiu, né? Conter, digamos assim, entre aspas, essa tensão elétrica, desculpa, essa diferença de potencial elétrica dentro de uma bateria, né? Com dois terminais. E aí, com isso, gerava corrente. Antes disso, nunca tinha se gerado corrente. Apenas em relâmpagos, raios, né? Casos naturais, né? Não conseguia se gerar de uma forma artificial em laboratório. Temos também aqui o Hans Orstedt, né? Em 1820, motivado pelo Benjamin Franklin, durante uma aula descobriu que a corrente elétrica criava um campo eletromagnético. Outro fenômeno importantíssimo, né? É esse, que quando uma corrente elétrica, por exemplo, circula em um fio, ela cria também um campo eletromagnético. Este semestre, vocês vão estudar isso bastante em eletromagnetismo, que eu acho que é na quarta fase agora que vocês estão. Então, esse fenômeno vocês vão estudar bastante aí. Então, o Hans Orstedt, que observou esse fenômeno aí na primeira vez. O Alexander Becker, parisiense, né? Em 1839, observou o efeito fotovoltaico em eletrodos de platina, coberto por cloreto de prata. Este foi o primeiro dispositivo fotovoltaico relatado. Imaginem só, gente. Em 2020, que essa tecnologia está já aí numa velocidade alta. Já em 1839, já se conhecia o efeito. Apenas não era prático, né? Não era possível conseguir ele de forma fácil, né? Então, já está aí bastante tempo, esse efeito já é conhecido. Está aí uma fotinho do cara aí. O Karl Brown, em 1874, construiu um retificador com um cristal de galena. Ou o sulfeto de chumbo. Foi o primeiro semicondutor da história. Então, o que a gente está estudando aqui, olha aí, já se conhecia em 1874. Mas era um dispositivo bem rudimentar, né? Enquanto que hoje a gente já tem dispositivos de altíssima precisão e potência, enfim, velocidade. Thomas Edison, esse é um dos mais famosos, né? É uma figura também polêmica. Em 1879, o Thomas Edison, fazendo experiência com diversos tipos de filamentos, para a obtenção de uma lâmpada elétrica incandescente prática, nota um fenômeno denominado efeito Edison. Então, o Thomas Edison, ele é um grande empreendedor, um grande empresário, na verdade. Inventor e cientista, ele já não é tanto, tá? Tem muitas opiniões sobre isso, né? Mas, apesar de ele inventar a lâmpada, ele tentou isso durante milhares, durante centenas de dias, aí talvez anos, né? Ele tentou chegar nessa lâmpada até que conseguiu, né? Existei de... tem diversos filmes dele aí, né? Enfim, e ele teve uma rivalidade bem acirrada com o nosso outro personagem, que eu vou falar daqui a pouco. Antes dele, vou falar um pouquinho do Heinrich Hertz. Em 1878, o Hertz nota o fenômeno de produção de corrente alternada de alta frequência, que denominou ondas eletromagnéticas. Mais tarde, ondas hertzianas, e que foram imaginadas por James Maxwell. O Maxwell, ele não está aqui, porque ele é mais físico do que ligado à área elétrica, mas é um cara extremamente visionário, porque ele preveu... Toda a teoria eletromagnética é baseada nas equações de Maxwell. Vocês vão estudar aí exaustivamente, se já não estudaram. Então, todas as equações previu uma série de fenômenos e efeitos que não se tinha, nunca se observou na prática. Isso era existir apenas nas equações de Maxwell. Depois, com o passar das décadas, diversos outros foram comprovando que tudo que ele previu matematicamente era real. Um deles foi o Hertz, que determinou aí a ondas hertzianas, que ainda não tinham nome e foram previstas por Maxwell. Então, gente, quando vocês estudarem equações de Maxwell, tem uma ciência, assim, ó, brutal ali por trás. É muito legal, assim. Quer dizer, é uma física bem pesada de se estudar, né? Vocês vão estudar ela em Eletromag 1 e 2 também. Mas são quatro as equações, né? Mas é muito legal, porque quando ele criou elas, não tinha nada. Era só na teoria e depois todas se mostraram verdade. Tudo foi comprovado. John Fleming, em 1905, criou um dispositivo que consistia em envolver o filamento de uma lâmpada elétrica por uma placa cilíndrica. Aí, este conjunto se denominou válvula, uma vez que podia controlar o fluxo de corrente semelhante a um registro hidráulico. Então, era uma válvula exatamente como no registro hidráulico, né? Fazia um ajuste e passava mais ou menos água. Aqui passa mais ou menos elétrons, mais ou menos corrente. Alguém já deve ter ouvido falar em valvulado, né? Guitarra, uma guitarra valvulada. Quer dizer que ela emprega esses dispositivos. Eles não existem mais, tá? Porque foram substituídos por outro. A não ser uma aplicação muito, muito específica. Tipo uma guitarra valvulada, que é caríssima, né? E ela é caríssima por isso. Esses dispositivos são feitos hoje em dia especificamente para uma aplicação... São feitos para uma aplicação específica, né? Não é feitos em larga escala, como é o que substituiu a válvula, que hoje a gente chama de transistor. Lide Forest, em 1907, acrescentou um terceiro elemento, um terceiro terminal aí, à válvula do Fleming. O mais conhecido ficou, então, como válvula triodo, tornando-se o elemento mais flexível da eletrônica até a invenção do transistor. Então, com esse terceiro elemento, terceiro terminal, foi possível controlar melhor ainda o fluxo de elétrons, tá? E todos os dispositivos eram de dois terminais. Quando acrescentou esse terceiro, aí foi uma revolução, né? Até 40 anos depois, se criou um dispositivo ainda melhor, que foi o que revolucionou a eletrônica, né? E aí, em cinco, seis décadas, proporcionou todo esse avanço que a gente teve aí. Internet, computação, enfim. Toda a parte do mundo digital de hoje. E aqui, esse aí é o cara, né? Para nós da engenharia elétrica aí, esse cara aí é o maior, pelo menos para mim, né? Na minha visão aí, é o maior de todos. Eu sou o fãzaço dele, que é o Nikola Tesla. Nasceu aí no Império Austríaco, em 1856. Hoje, é parte da Croácia. Foi o inventor aí que inventou praticamente todo o mundo moderno. Assim se deve às invenções dele. Em 1886, vou dar uma contextualizada um pouco, caso vocês não conheçam. Então, tem vários mitos a respeito. Um deles disse que ele nasceu à meia-noite numa tempestade de raios. Lá nesse povoado pequeno aí da Croácia. Hoje, Croácia, né? Ou Sérvia. Desculpa, é na Sérvia, não é na Croácia. Então, depois de... Ele estudou engenharia elétrica, que, como eu disse, na época era mais física do que engenharia. E depois, emigrou para os Estados Unidos, né? Que, na época, estava de portas abertas aos imigrantes aí de toda a parte do mundo. Ele viu uma oportunidade, chegou lá com 20 centavos de dólar no bolso, né? Nada, praticamente. Hoje, não é nada. Na época, era um pouquinho mais, né? Mas ainda muito, muito pouco. Certo. E daí, foi lá procurar o grande ídolo dele, né? Que era o Thomas Edison. Foi lá pedir um emprego para o Edison. E o Edison... Opa, desculpa. E o Edison disse... Ele propôs uma melhoria, né? Em alguns geradores do Edison. O Edison disse, né? Que se ele fizesse aquilo, ele ganhava 50 mil dólares. 50 mil dólares não é nada. Não é nada. É bastante hoje, né? Mas, na época, era algo, sei lá... Não tenho a correção inflacionária, mas era algo na casa do milhão, né? Como se fosse um milhão de dólares hoje. Tesla trabalhou incansavelmente, né? Por alguns meses. O Tesla era um cara que dormia 3 horas por noite. Era um cara muito louco, né? Ele dormia apenas 3 horas por noite e trabalhava o resto do dia. Ou pensando, ou com a mão na massa mesmo. Depois conseguiu fazer essa melhoria e foi pedir para o Edison 50 mil e o Edison riu dele, né? E disse, você não entende o censo de humor americano? Eu jamais te daria 50 mil dólares. Aquilo era uma piada. Mesmo ele tendo feito algo que parecia impossível, que era melhorar a eficiência dos geradores do Edison. Depois disso, segundo a lenda, ele mesmo contava, o Tesla, que ele teve uma visão num sonho do motor trifásico. Imagina, ele teve uma ideia do motor trifásico, mas não existia nem o sistema trifásico de energia. Então, ele inventou também, ele criou também o sistema trifásico, né? Que é baseado na maior invenção de todas, né? Que é a corrente alternada ali, o AC. Então, ele criou o sistema de corrente alternada, né? Vocês vão estudar isso bem em detalhes em máquinas elétricas. É um pouco difícil explicar o funcionamento, caso vocês não conheçam ainda, tá? Que envolve bastante eletromagnetismo, enfim. Mas vocês vão estudar isso no curso em detalhes. Então, ele criou esse sistema e o Edison era contra, porque o Edison tinha o sistema do corrente contínuo. E aí se instalou a chamada Guerra das Correntes, né? Então, isso aí tem diversos filmes aí, Netflix tem uma porrada de filme dele aí, tem seriados, enfim. Tratando essa questão aí da briga entre eles, né? E da história dele também. Porque saiu um filme em agosto desse ano chamado Tesla. Muito bom o filme, assim, retrata bem a história. É bem fiel à história até. Não é uma grande atuação, mas é a história bem contada. E depois ele inventou uma série de outras. Ele controlou certa vez um barco, num lago, à distância. E mentiu para a plateia que era com a mente, né? Todo mundo saiu apavorado naquela época. Na verdade, ele tinha um controle remoto. Ele inventou também essa tecnologia de transferência de energia via sem fio, que hoje proporciona para nós o Wi-Fi. Também teve contribuições importantíssimas no telefone, no rádio. Inclusive, depois da morte dele foi reconhecido que o Marconi, até então inventor do rádio, usou as patentes do Tesla sem reconhecimento. Então, ele, na verdade, inventou o rádio. Controle. E depois se especulou muitas outras coisas, como invenção do raio da morte, enfim. Aí eu vou deixar para quem está mais curioso ir atrás, para eu não me estender demais. Mas é um cara, sim, sensacional. Também tem um filme hollywoodiano lá, chamado O Grande Truque, de 2006. Um dos atores bem famosos, até. É um filme muito legal e tem a participação do personagem do Tesla brevemente, mas tem, mas é legal, porque é bem importante na história. Enfim, é um cara legal. Quem quiser dar uma olhada depois aí na história dele, vai se admirar, sim. Bem legal. Um pouquinho mais, então, seguindo na eletrônica aqui. De 1907 a 1947, as válvulas dominaram a eletrônica. Nesse período de 40 anos foram se melhorando muito as válvulas, mas sem grandes novas invenções. Aí tem uma fotinho no aval. Porém, né, isso aí mudou depois de uma certa época aí. Qual o momento aí da história, entre essas décadas aí, vocês acham que aconteceu alguma coisa muito importante que acelerou a eletrônica? Alguém arrisca aí no chat ou no microfone? Segunda Guerra. Segunda Guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, a primeira também, né? Mas em uma escala muito menor. Professor? Oi? As TVs de antigamente, que eram com válvulas e tubo, tem a ver com isso aí? Sim, essas mesmo. Só que aí o tubo, né? Aquela é a forma como gera a imagem, né? Mas tinha válvulas no circuito, sim. Até aí a década de 70, por aí, era bem, era usado ainda bastante, né? Até recomendo, quem quiser ver a loucura que é a eletrônica analógica, dá uma estudada como que é gerada a imagem e transmitida por uma TV analógica. Lembro que uma vez eu peguei um livro, eu olhei isso e me admirei. Eu achei que quando vi isso, eu estava na quarta fase do curso técnico e eletrônica. Eu disse, meu Deus, não sei nada de eletrônica, porque o negócio é muito louco. Hoje, na engenharia, já entendo tranquilo, né? Mas é um circuito muito louco, digamos assim, tá? É um circuito bem complexo, sabe? Faz milagres ali, né? A geração de imagem da TV é um milagre da eletrônica ali. Se vocês olharem como é feito ali, como desvia o feixe de elétron para gerar as cores e os quadros, enfim. É uma tecnologia bem impressionante para a época que foi inventada, lá na década de 50. Então, quais momentos foram, né? Segunda, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas muito mais a segunda. Foi um conflito muito maior, né? Em que o mundo todo esteve envolvido, certo? Quando tem guerra, aí o governo tira dinheiro de todo que é lado e despeja no esforço de guerra. Aí entra tudo, né? Entra militar, entra pesquisa, pesquisa em eletrônica e qualquer outra coisa que possa levar a ganhar a corrida ali, a guerra, enfim. Então, durante a década de 20, vários estudos foram realizados aí nesses materiais semicondutores. Não se preocupem se vocês não sabem nem o que é um material semicondutor, que a gente vai estudar eles. Então, foram feitos vários estudos para propor aí um conceito aí, tentar se desenvolver o FET, que é o Field Effect Transistor, transistor de efeito de campo, tá? Só que feito com semicondutores. Isso aí não conseguiu. Não se conseguiu criar esse cara aí nesse momento. Porém, em 1936, esse lugar fantástico aí que um dia eu quero conhecer, ainda não conheço, é o chamado Bell Labs, decidiu criar aí um grupo de pesquisa específico para estudar e desenvolver dispositivos semicondutores, né? Entre eles, principalmente o FET. Então, eles estavam tentando criar esse cara, porque já existiu conceito, só não dava para fazer ele na prática. Não conseguiu na prática. Porém, em 1946, sob a liderança do cara aí chamado William Shockley, a Bell Labs concentra o esforço aí nos semicondutores baseados em Germânio e Silício, que são dois materiais semicondutores, e de transistor de efeito de campo, né? Eles estão focadíssimo, focados aí demais nisso para tentar construir esse cara. Porém, em 1947, juntamente com o Bardin e o Brattain, descobrem, por acaso, o efeito do transistor bipolar, o BJT. Em dezembro de 1947, os três aí, né, publicam um artigo demonstrando o efeito transistor, que, inclusive, ganhou o Nobel de Física em 1956, né? Então, eles criaram aí o primeiro componente de estado sólido, que é criado com semicondutores de silício e ou germânio. Então, aí, a partir daí, né, o crescimento da indústria eletrônica foi exponencial. Não parou mais de crescer até hoje. Na década de 50, ainda foi criado o primeiro dispositivo que continha um único bloco de silício. Um transistor, um capacitor e um resistor. Todos eles interconectados através de fios, abrindo o caminho para o que a gente conhece hoje como circuito integrado, CI. Vocês têm algumas dezenas de circuitos integrados hoje na casa de vocês. O mais poderoso deles, ou está no celular de vocês, ou no computador de vocês, para quem está no computador. Tem aí um cara chamado processador. Ele é um circuito integrado que tem, depende do modelo e tal, né, mas vamos considerar um i7 aí, algumas dezenas de bilhões, bilhões, né, de transistores aí dentro. Pra te ver, ó, o primeiro cara aqui, que foi criado, vocês não viram o mouse, né, mas é esse que está na foto mais escura ali. Aquele é o primeiro transistor, olha o tamanho dele, é bem grande. Hoje, esses transistores aí são alguns milhões de vezes menor do que um grão de arroz. Por isso que cabem alguns bilhões dentro do chip do computador, né. Então, é algo fantástico, né, a evolução que teve em 70 anos aí, né. De 47 pra cá, são 73 anos, né. Então, imaginem como estará daqui 70 anos, lá em 2100, por aí, né, 2090. Quem viver, verá, mas é uma tecnologia, a tecnologia eletrônica não para de evoluir, né. Sempre, cada vez, cada vez a passos mais largos, né. Vocês têm uma ideia, hoje, a tecnologia está em... Depois, quando vocês conhecerem o dispositivo, vai ficar mais claro, mas hoje ela está... Tem um canal ali, que eu controlo a passagem de elétrons, a gente vai estudar bem no fim da disciplina. Esse canal, hoje, tem uma largura de 5 nanômetros. 5 vezes 10 na menos 9 metros. Isso é milhões de vezes menor do que um ácaro, por exemplo, que a gente nem consegue ver a olho nu. Esse é o tamanho que estão os transistores hoje. Pra 2022, é esperado 3 nanômetros. E pra 2025, esperado 1.5 nanômetro. Pra ser construído em larga escala em 2029. Essas são as pesquisas da Intel, atualmente. Em 2029, a Intel quer produzir os chips de 3 nanômetros, né. O i7, que é um dos processadores... Desculpa, o i9, que é um dos processadores mais poderosos, hoje tem 10 nanômetros. Então, já tá bem perto. Professor, os novos da AMD também estão com 7 nanômetros. E a intenção deles, dos próximos, é chegar a 5 também. Isso. Cada vez a intenção é fazer menor pra caber mais, né. Sim, exatamente. Eu não sabia que já tava comercial no 7, né. Em laboratório, já tá no 5. Aí a briga é pra construir ele comercial agora, né. O Intel, ele já tá há um tempo já nos 14, mais, 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 mais. E a intenção dele já diminuiu, porque quanto menor, mais você consegue fazer. Não necessariamente vai ficar melhor, mas quanto menor, mais você consegue trabalhar com ele. Então, quanto menor for o canal, mais rápido ele se fecha. Então, um clock maior eu consigo empregar ali no processamento. E menos energia ele gasta. Enfim, é uma série de benefícios. Deixa eu passar aqui. Tá, então, o Bell Labs é um lugar aí que inventou muita coisa do mundo moderno. Vou falar alguns por cima aí, né. Primeira transmissão de fax foi feita no Bell Labs. 1927, primeira transmissão de TV. 1928, ruído térmico, medido. 1920, a cifra One Time, inventada pelo Gilbert Vernon. 1933, fundação da radioastronomia. Transmissão estéreo feita da Filadélfia pra Washington DC. É a capital lá, né. Deixa eu ver. 1940, primeiras células fotovoltaicas, não digo comerciais, mas mais operáveis, né. 1947, o transistor. 1948, a teoria matemática da comunicação. Que envolve muitas questões de cifra e codificação. 1949, primeira impressão remota. Deixa eu só, vou falar os mais importantes. 58, laser. LED também, 58. Vamos ver aqui. 66, ó. 66, gente. Foi inventado o ortogonal frequency division multiplexing. que é a tecnologia chave pra transmissão celular. O celular por voz, aí. Hoje não se usa mais ela, claro. Foi feito pelo chinês aí, RW-Sheng. Tá? Então, imagina, em 66, o Beolabs já tinha desenvolvido esse método aí de transmissão. E os próximos foram eles também, né. Ó. Tá, aqui o FDM tá repetindo, tá. O sistema operacional Unix, que é hoje o Linux é baseado nele, né. Foi criado pelo Dennis Rich e o Ken Thompson, também no Beolabs, né. E o Dennis Rich foi um dos criadores da linguagem C. Ah, tá ali, ó. 1970. Linguagem de programação C. Vocês têm esse semestre, eu acho, né. Ou semestre que vem, não sei. Mas vocês vão ter contato com a linguagem C. Também foi criado no Beolabs, né. 71. Sistema chaveado pra tráfego de telefone, né. Porque antes era como? Era uma pessoa lá. Ah, eu tinha o telefonista e tal. Ah, eu quero ligar pra tal lugar. Ela tirava o cabinho de um lugar e colocava no outro. Tirava de um, colocava no outro, né. Então, era assim. Era a pessoa que fazia isso. Em 71, eles inventaram o sistema automático. Demorou um pouquinho a virar comercial, mas eles criaram também. Primeiro teste de fibra ótica, em 76. Em 80, o primeiro microprocessador de 32 bits, né. Porque antes era só de 16 bits. Em 1980, as tecnologias de celular, a ITDMA e CDMA. Também já, aí, no aspecto digital. 82, é feito HAL, mas ali é só, é, foi descoberto, né. 83, a linguagem de programação C++, que ela é bem mais poderosa do que o C original. Até hoje, é muito utilizada ainda. 1984, não sei se não é tão importante. 85, resfriamento laser. 88, cabo transatlântico de fibra ótica. 91, modem de 56K. Não sei se alguém já usou, mas nas antigas aí, na internet, né. Tinha que se conectar com cabo telefônico ali atrás do computador e usava um modemzinho desses aí. Até os anos 2000, aí, era bem usado. Deixa eu ver mais, ó. 96, um tipo de litografia, que é para construir esses circuitos que a gente estava falando aí. Deixa eu ver qual mais aqui. 97, um transistor de 60 nanômetros, foram eles que criaram. Olha lá, ele tem uma largura de 182 átomos. É muito pequeno, muito pequeno mesmo. A gente tem uma fábrica aqui no Brasil de chips, eu vou falar dela mais para frente, na disciplina que utiliza essa tecnologia aí. Desculpa, não é essa, não. Vou mentir para vocês. É a de 600 nanômetros, tá, confundi, desculpa. 98, o primeiro roteador óptico, primeira combinação de voz e dados na rede IP, primeiro laser orgânico, eu estou falando mais relacionados com a eletrônica. Primeiro supercondetor plástico em 2001, capacidade wireless, limite teórico das comunicações de fibra, Ah, desculpa, acabou aqui. Em 2002, né, esses slides, depois dá para atualizar um pouquinho mais, ainda não fiz isso, era utilizado o primeiro semicondutor laser do mundo aí. Então, Bell, isso só o Bell Lab, gente, não é nem toda a história da eletrônica, mas eles próprios se confundem com a história da eletrônica, porque os caras inventaram aí grande parte do mundo moderno aí. eles foram responsáveis. Obrigado.